A campanha Agosto de Pai já realizou mais de 40 coletas de sangue para testes de paternidade. Todo o processo é feito pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. A campanha é permanente com o objetivo simples, reconhecer paternidades. E neste mês de agosto atua de forma mais intensa por causa do Dia dos Pais. O objetivo desse trabalho é diminuir a quantidade de pessoas que não possuem o reconhecimento do pai, que não tem no seu registro de nascimento o nome do pai. A gente sabe que atualmente o número é bem expressivo de pessoas que não constam com o nome do pai no registro de nascimento. Então, o SEJUSC, por meio do projeto Agosto do Pai, ele realiza essas pautas concentradas, visando diminuir, atender essas pessoas de forma celere, de forma gratuita. E qualquer pessoa que tem interesse em ter o reconhecimento de pai, ele pode estar vindo diretamente aqui ao SEJUSC, que a gente dá todas as orientações. É um serviço bem rápido, bem desburocrático. Para que o processo seja aberto, é necessário o agendamento, porque durante o processo de reconhecimento de paternidade, alguns documentos são exigidos, como a solicitação do exame e de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e a certidão de nascimento do filho. Como quem busca mais são as mães, a gente tem que estar chamando o pai. Então, ela agenda previamente, a gente faz a carta convite para o pai, e logo na semana seguinte, eles comparecem e a gente faz essa coleta. Nós também trabalhamos com ações já judicializadas. Nesse caso, é feita a intimação. Se o suposto pai recebe essa intimação e não comparece, a gente já tem também o auxílio da congedoria para que ele já faça uma decisão ali, vamos dizer assim, usando do direito que a lei permite para decretar a paternidade daquela pessoa. Qualquer dúvida, o WhatsApp 86-3223-1019 do Sejusque pode ser consultado. Ou você pode ir pessoalmente até a sede, que fica no 5º andar do Fórum Civil e Criminal Desembargador Joaquim de Souza Neto, na rua Governador Tibério Nunes, bairro Cabral. Joaquim de Souza Neto